Olá pessoal, veja aí o que é tristeza, cidadão chorando porque tá pegando água do mangue, o pessoal aí de Jaboatão pegando água no bangue porque a incompetência da compesa é grande, eu não vou culpar o governador não porque isso eu já sei que é incompetente, mas eu vou culpar os deputados estaduais cabeça de lagartixa que tem feito o povo sofrer, como Abimael? Porque eles não fazem o papel dele que é denunciar e fiscalizar e botar quente no governador e nessa empresa infeliz que é compesa, veja aí, é de cortar o coração. Abimael Santos, olha aqui a água que eu tô pegando aqui meu irmão, pra ir pra tomar banho em casa, aí é bronca, não tem água não, lá em casa não, olha aí, pegando água pra levar pra tomar banho e aí pra cozinhar aqui no mangue, ó, aventou e esse pau no câmbio ele não faz nada, porque ali pra dentro de Cucurana, tá entendendo aqui, pra dentro de Pernambuco, e aí, é bronca, veja aí meu, o que é que você pode fazer pra gente aí? Em Cucurana, Rua do Registro, Mico Leão, veja aí que o senhor pode resolver com a compesa, mais de 10 dias, olha a cor da água, comi e tomar banho, peguei a água lá do mangue, comi e tomar banho, tá entendendo? Pra cozinhar eu tenho que comprar, veja que o senhor pode fazer isso aí por mim, pode ser meu irmão, me ajude aí, cheguei agora do trabalho, não tenho um pingo d'água, veja que o senhor pode me ajudar aí, entra em contato comigo, com meus amigos aí no zap que eu vou mandar, meu vizinho, então, pra você falar com eles também, sobre essa falta d'água, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, porque dá vontade de chorar, por favor, me ajude aí, vocês que estão me ouvindo, em nome de Jesus. É pessoal, isso é em Jaboatão, viu? É lá na Rua Mico Leão, próximo do armazém Paiva, o povo tá sofrendo por falta d'água lá, isso no litoral, nem fala aqui o agreste e o sertão, né? Aí eu pergunto pra você, vai ficar desse jeito? Vai. Esses deputados cabeça de lagartixa, não é todos, mas a maioria, vão ficar calados? Vão. Vocês vão ficar calados? Eu lhe peço, compartilha esse vídeo pra esses deputados cabeça de lagartixa, que é assim com esse governador, porque a grande maioria é tudo assim, ó, 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 tudo amiguíssimo, amicíssimo do governador, o povo sofrendo e ele do lado do governador. Compartilha esse vídeo pra chegar nesse deputado cabeça de lagartixa e pergunta a ele, vai ficar calado? No ano que vem, o cipó vai badear nas costas de vocês. Bande de preguiçoso! Pode mandar vídeo pra mim, eu não tenho rabo preso com o governador, não, eu denuncio, pode mandar.